Bom, boa noite pessoal, nós somos o New Bullet A gente tá aqui pra dar um recado Que a gente não vai mais tocar rock Agora a gente resolveu investir No sertanejo universitário Nós temos uma música de trabalho Chamada S2 Jorgeti Nós vamos mostrar pra vocês Pra vocês Jorgeti Vamos lá, com três Um, dois, três e Abracinho S1, vamos lá Tudo mudou, tudo tá diferente Sento na calçada, me lembro da gente Rebumpinava a fita, as cassetes Ouvia vinil, curtia a rock set Pegava a lambreta, o meu patinete Pra chegar a milhão na sua laxonete Só pra ver você sorrir Tomar um café, te chamar pra sair Sorriso amarelo, um caroço de milho Tatu nos peitos, um piercing no umbigo Mascando chiclete, tompete, curvete Mulher linda, uma deusa Te amo, Jorgeti Meu cara é rocker, roboa Vai! Dez anos depois, sua barriga cresceu Acorda, faz arroz, cuida dos filhos teus Do pai não lembro, meu nome não sabe quem é Com cara de fome, nem parece uma mulher Nesse dia eu aqui, passei correndo Toma seba ali, provava do seu veneno Um peito barulhento que eu vi ela soltar Agora é só lamento que vai me amar Vai! S2, Jorgeti Vai que faz uma lasanha Vamos sair de chevette Vamos fazer uma façanha S2, Jorgeti Vem que faz uma lasanha Vamos sair de chevette Vamos fazer uma façanha Um... Vai! Cresci, estudei, me formei Continuo aqui, sempre te esperei Quando é amor, sempre pode voltar Apesar do fenômeno, continuo a te amar Sua barriga minha não tem nada igual Criava os seus filhos do maior astral Te dou um gilete pra fazer o bigode Te dou um loop top porque suspendo não pode Caguei em S2 pra provar meu amor Postei no face sem pudor S2 é o jet Ninguém faz uma lasanha Vamos sair de chevette Vamos fazer uma façanha S2 é o jet Vamos fazer uma lasanha Vamos sair de chevette Vamos fazer o que? É! Na! 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 É!